Fogo de Neus! Fogo de Neus Uma multidão em busca da paz Em busca de um Deus que não está lá Reverenciando o homem comum Deixando de lado Cristo Jesus Aqui é diferente Eu busco um Deus que é poderoso Senhor do Universo e do Orion Moveu numa cruz e nos amou E ao terceiro dia ressuscitou Como seus anjos entrasgam do céu Agora chegou É o Senhor Vem, oh rei Vem, teu reino Vem, oh rei Vem, teu reino Vem, oh rei Vem, teu reino Vem, oh rei Vem, oh rei Vem, teu reino Vem, oh rei Vem, oh rei Vem, teu reino Vem, oh rei 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 Oh, 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 oh Já refugia a glória eterna De Jesus o rei dos reis Breve os reinos deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mais se mostram cada vez Vencendo o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, 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 aleluia Atende ontem Atende ontem Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia